um só em vamo lá na direção a calungo pode ser um rios pode ser um torque do gawaii um tiktok vamos editar depois, olha o jesus cristo ali em caralho um tapo de vidro ai é foda pra curar o pneu da bike, posto shell, olha o Ipiranga como eu to filmando em hd, só vai da pra filmar no máximo 9 minutos 1080p por 720p, não é 1080 por 800, resolução da filmagem da câmera fotografia 1920 por 1080p, a qualidade é melhor só o cristo ali de novo 7 minutos de filmagem, restantes que fotografia! terminar o casa verde celular ao volante, perigo constante olha o açaí açaí então a calunga fica do lado do estadão vou tentar chegar lá antes desses 7 minutos ai porque acho que a filmagem não vai durar tudo isso é bom ou é rápido? só porra mas ar beneficente tá silva mas ar beneficente tá silva mas ar no clima da porta vai filhão vai acelera essa porra acelera essa porra vai filhão vai esse cara tá de carro parece que tá andando 50km por hora permitido aqui eles vai a 10km hora de manutenção do celular põe de céu sorveteria olha que bacaninha porra caralho é isso que o Fernando Haddad construiu em São Paulo ciclo via né pra gente andar de bike economizar gasolina paga menos imposto vamos utilizar então e a manutenção esse mato ai ó pra gente morrer 50km caralho tô dirigindo como um só aqui ó pilotando a bike bv financeira vamos ver se é o que tá aqui ó 48 vezes 4 anos banco banco bv e fechou rosto viranga como é que ele ó não vou dar zoom porque o zoom dessa câmera perde qualidade entendeu radar do sucesso no youtube no instagram radar 777 se inscrevam lá no anal deixou o anal bem bem largo a gente tá com uns 655 inscritos precisamos de mil vocês que estão assistindo até aqui vão ajudar hein conto com a presença de todos vamos deixar esse cico largo essa no o o o o o Não assista esse vídeo porque senão vocês vão ficar falando tudo com o inho. Não é saudável, vamos pensar que você é doente mental. Bom, como é que fala aquela palavra? Mongoloide, retardado, síndrome, esquizofrenia, esquizofrênico. Tenho 2 minutos e 40 segundos para terminar o vídeo, não vai dar para chegar não, estou muito longe. Vixe, a bateria está acabando também. Caralho, eu carreguei essa câmera aqui 100% e está acabando já. Só com uma filmagem leve, menos de 10 minutos. Você é o reflexo das 5 amizades mais próximas a você. Se você andar com 5 idiotas, você vai ser o sexto idiota. Se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto milionário. A grandiosidade de um homem é medida pelo quão fácil ele se irrita. Quanto mais rápido ele se irrita, menor é o caráter dele. Porque paciência é uma virtude, nem todo mundo tem. Certo? Mas ela pode ser treinada com a disciplina. Não é algo exclusivo de pessoas não. Pessoas especiais. Qualquer um pode ter mais paciência, basta praticá-la. Não se importe com a opinião alheia. Porque quando você pensar em criar um novo projeto, ninguém vai te apoiar. Mas quando você tiver os resultados colhidos, quando você estiver andando de Camaro, BMW, seja lá qual for o carro dos seus sonhos, aí todo mundo vai querer te apoiar. Aquele famoso tapinha nas costas, nunca duvidei. Entendeu? Olha o estadão aí. Quase chegando na Calunga. Só acho que a bateria não vai aguentar. Menos de um minuto para acabar. 35 segundos. Vira a faixa, cidadão. Se quer sofrer. Se sofre sozinho. Tendo aqui do Gustavinho até o Kiko. Os caras buzinam sem motivo nenhum, mano. Retardado. Vocês viram que era o piloto, né? Caminhão. Esse aí é perigoso, hein? Explodir. Explodir morre todo mundo. Então, meu nome, deixa um like. Comenta se você gostou ou não gostou. Tamo junto. Beijo na panela. Beijo na panela. Beijo na panela. Beijo na panela. Tamo junto. Amo todos vocês.